Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar como que você vai resolver esse problema que é a falsa informação de memória cheia. O que seria essa falsa informação de memória cheia? Ah, a informação está aparecendo. Porém, se você vai lá no armazenamento do iPhone, se você vê lá a quantidade que está consumindo pelos aplicativos e tudo mais, você sabe que não é o suficiente para encher a memória, como eu mostrei no outro vídeo mais detalhado. Mas vamos lá de novo. Entrando em ajustes, você vê em geral, vai descer aqui em armazenamento do iPhone. O meu aqui eu já resolvi. Mas vamos supor, você vai entrar aqui e vai mostrar que, digamos, a barrinha aqui de cima do iPhone está quase toda cheia, quando já está aparecendo essa falsa mensagem. Porém, se você vem aqui nos aplicativos, vamos supor, ele vai mostrar quanto cada um está consumindo em ordem. Os que estão consumindo mais, os que estão consumindo menos. Mas aí você dá uma breve olhada e você vai ter uma noção. Pô, isso daqui não é o suficiente para encher a memória do celular. O que acontece é o seguinte. Às vezes, de fato, buga. Vamos dizer assim que é um bug que acontece. Por mais que você vai apagando e vai lá na lixeira e, tipo, apaga os itens que estão lá, eles acabam ainda ficando meio que na memória ou meio que armazenados no iPhone. Para resolver isso é super simples. Mas antes de fazer o processo que eu vou mostrar aqui, primeiro, a princípio, no mínimo faz o seguinte. entra em fotos, vem em apagados aqui, ó. E se tiver alguma coisa aqui, apaga, tá? Mesmo que tivesse aqui, não vai mudar muita coisa aqui. E você vai reiniciar o aparelho, tá? Eu acho que todo mundo deve saber como faz isso, mas para quem não sabe, o botão que liga a tela aqui, o botão da lateral do celular, você vai clicar nele e manter pressionado até aparecer a opção desligar. Daí você vai deslizar, ele vai desligar o aparelho, espera um pouquinho, demora uns 10 segundos ou 15 segundos para desligar totalmente, e liga novamente e volta aqui e deve estar resolvido o seu problema. Quando a questão é essa falsa informação de memória cheia, como é o caso que estava aqui. tem 32 GB, porém, eu fui gravar um vídeo e já deu a mensagem. Ah, memória cheia. Eu vim aqui, pô, mas se eu dar uma olhada aqui, isso não é o suficiente para encher a memória. De fato, não era. Tinha praticamente esses 18 GB aqui. É, 18, vamos fazer a conta aqui. Está sobrando 12, uns 14. Tinha uns 14 GB aqui, não sei o que era, entendeu? Não tinha nada lá na lixeira, mas depois que eu reiniciei, apareceu o espaço de novo. É que às vezes buga. O que você coloca na lixeira e apaga da lixeira, ainda continua ficando, tipo, como armazenado em algum lugar. Tá ok? E isso vai resultar nisso daqui. Às vezes vai aparecer a informação que a memória está cheia, mas, na verdade, é algo que você já descartou e ficou meio que, tipo, registrado ali. Tá? Só o fato de reiniciar resolve esse problema. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou?